Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, deixe de áudio com medo de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar um like pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que o Marcola aqui tá fazendo é algo bacana. E pessoal, o mercado das criptomoedas realmente tá muito difícil, a gente tá vendo aí que estamos diante de um momento em que o Bitcoin pode reverter, pode seguir em frente, né? Existe muita incerteza no mercado e a gente vê também muitas empresas que acabam querendo só tomar o nosso dinheiro. Ó, coloca o dinheiro aqui na nossa empresa, a gente vai te dar aí 0,5%, 1%, já vem até 4, 5% ao dia os caras oferecendo e a verdade é que não tem renda, não há garantia de renda fixa em um mercado variável. Sem contar que esse negócio de deixar dinheiro na mão de uma empresa pra ela fazer as operações pra você não faz sentido. Então por isso eu trabalho com um robô chamado NEO Network, então caso você queira conhecer, acesse o segundo link que estará na descrição, inclusive usando o meu link especificamente, então você tem que acessar esse segundo link que é um vídeo, tutorial completo, lá tem meu link e você vai ter algumas condições especiais usando meu link especificamente, tá? Esse robô, ele trabalha com uma API direta nas corretoras de criptomoedas, ou seja, é algo licenciado com as corretoras. A corretora, ela tem um conjunto de termos que o robô, ele tem que aceitar, tem que concordar pra então poder trabalhar assim, inclusive o robô ele não vai conseguir sacar o seu dinheiro da corretora, ele consegue fazer as operações que você programar através dele. Então se você quiser conhecer essa oportunidade aí pra ganhar dinheiro, diversificar a possibilidade que você tem dentro do mercado das criptomoedas, eu te convido a conhecer. Acesse esse segundo link aí que você vai entender tudo, e você não paga licença, você vai pagar apenas uma porcentagem daquilo que você tiver de lucro. Inclusive se você não tiver lucro nenhum, você não vai precisar pagar nada. E se você tiver lucro e não gostar do serviço do robô, não gostou do robô, enfim, é só você encerrar o robô e você também não paga nada e também não vai mais poder usar, mas beleza. E ainda com o meu link especificamente, né, você além de pagar uma porcentagem, quando você tiver lucro e tiver que pagar uma porcentagem, ainda é uma porcentagem menor ainda, tá? Então é bem interessante pra você conhecer. Tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo. A corretora Crypto.com consegue aprovação do Banco Central do Brasil e obtém licença de instituição de pagamento. Então é mais uma corretora de criptomoedas que vai operar aqui nas terras Tupiniquins. Já está tudo acertado, abre aspas. Estamos incrivelmente orgulhosos de garantir a licença no Brasil, o que nos permite liderar como uma plataforma segura, protegida e compatível. Então a gente vê que no Brasil já está cheio de corretora brasileira sofrendo, definhando. Eu já cheguei a mostrar aqui pra vocês que a maior parte das corretoras de criptomoedas das terras Tupiniquins estão pagando pra poder existir. Por quê? O volume financeiro que elas estão transacionando não paga nem as contas, nem a alocação do sistema que elas usam, nem as contas de ter pelo menos um funcionário. A gente sabe aí que tem corretoras que tem vários funcionários. E assim, a coisa está muito feia, né? Esse mercado de baixa realmente está muito difícil. Então assim, praticamente metade das corretoras no Brasil, antes da queda do Bitcoin, já não conseguiam pagar suas próprias contas e se sustentar. Durante a queda a coisa está feia. E agora, com a entrada de mais corretora internacional, a coisa tende a ficar ainda pior. E agora, até então, né? Na verdade, até pouco tempo atrás, as corretoras estavam se juntando e tentando lutar contra essa entrada, fazendo com que as corretoras internacionais só entrassem mediante a regulamentação. Só que elas estão entrando com regulamentação e tudo, tá ligado? Então, meio que não tem mais o que fazer. As corretoras internacionais estão adentrando as terras do Piniquins e não tem mais o que reclamar. E eu penso aí que talvez 80, 90% das empresas que tem aqui no Brasil que trabalham com criptomoedas vão morrer, vão sumir porque não tem volume financeiro e, infelizmente, não vão continuar vivas. Donald Trump lança coleção de NFTs, apenas 99 dólares cada um. Ai, caramba. O pessoal não tem mais o que inventar, né? Porque, poxa vida, tudo bem. Ok, isso daí serve para financiar quem acredita, de fato, no Donald Trump, né? Claro, aqui para o brasileiro não vai fazer sentido, mas para o norte-americano, quem sabe? Quem acredita no potencial aí do Donald Trump se tornar presidente, quem acredita nos ideais dos quais ele defende, eu penso que faz sentido você prestar um apoio. Então, talvez isso daí seja, inclusive, um novo padrão de possibilidade de você financiar uma campanha, ao invés de você só, ao invés de você somente fazer uma doação, né? Eu nunca fiz doação para político nenhum, tá? Nada contra quem faz, você acha legal fazer, vai lá e manda bala. Mas, eu acho legal porque, daí, tem gente que não só doa dinheiro para político, mas o cara, ele acha que ele fez a maior coisa do mundo, a maior missão do mundo ter doado para algum político. Tem gente que, o cara, ele não é a favor de justiça, ele é a favor do político especificamente. Então, tem gente que é bolsonarista, tem gente que é lulista, tem gente que é trumpista, se é que se fala assim. Então, esse tipo de coisa é algo que realmente vai fazer muito sentido, que é começar, ao invés da pessoa fazer a doação direta, ela, de repente, comprar um NFT e poder exibir aquele NFT para mostrar aos outros quem ela votou ou em quem ela acredita que talvez seja o melhor presidente ou o melhor candidato para uma determinada vaga pública. E olha, ex-funcionária da FTX relata gastos extravagantes e uma espécie de culto religioso ao SBF no dia a dia da empresa. E eu vou dizer um negócio, olha, não foi só os funcionários que foram enganados nisso daqui, tá? Muita gente foi enganada. Poxa, o cara conseguiu convencer a Gisele Bündchen a ser uma... não só uma divulgadora da FTX, mas uma embaixadora. Vários atores famosos aí fizeram parte, né? E ela comentou que na empresa havia uma espécie de clima de endeusamento aí do SBF. Muitas vezes a galera nunca tinha visto ele, mas todo mundo ficava falando, ah, nossa, SBF, ah, o cara é demais, não sei o quê. Isso por ser jovem, rolar muita grana. E o pessoal comentou até que, normalmente, ele hospedava os funcionários aí em hotéis de luxo e deixava apartamentos extravagantes aí à disposição de quem trabalhava na empresa. E aí, poxa, né? Vamos lá, vamos lá. Olha só, o cara não... O cara... Você chega pra trabalhar na empresa, o cara libera pra você um apartamento de luxo com uma jacuzzi lá, com uma hidromassagem, te leva pra umas viagens bacanas e tudo. Você, né? Às vezes o cara nunca viu, nunca teve contato com muita grana, muito dinheiro, começa a ver isso aí e o cara se perde mesmo e fica achando que o SBF era um deus. Mas ele não enganou só os funcionários, né? Ele não enganou só a galera da empresa. Ele enganou muita gente, muita gente caiu na lábia dele e esse papinho lacrador do SBF aí foi um negócio fantástico. Muita gente caiu, muita gente acreditou e hoje tá todo mundo aí a ver navios. E aí